O Momoa escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei, resisti Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O humor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos eu Andei até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo, amor O amor O amor O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei, resisti Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Que pudesse chegar Que a felicidade Que a felicidade está Eu te amo, amor Eu te amo, amor